Fala gente boa, sejam todos bem-vindos ao Ednerd, o meu nome é Ed e finalmente saiu o segundo trailer do filme Pânico 5 com previsão de estreia pro dia 14 de janeiro de 2022 e galera, eu tô muito animado porque é a minha franquia favorita de slasher. Na verdade isso aqui se trata de um TV Spot como eles chamam nos Estados Unidos, ou basicamente um comercial de TV curtinho mas com muita cena inédita e um novo visual do Ghostface que vai ganhar uma nova máscara. Então a gente vai passar aqui cena a cena pegando todos os detalhes e antes de tudo eu peço que vocês deixem o joinha aqui no vídeo, cara, isso ajuda bastante o meu vídeo ser impulsionado na plataforma, então já deixa o like, pega a tua faca também, crava no botão da inscrição caso você seja novo por aqui e também dá uma pedalada aí no botão do sininho, ativando assim todas as notificações porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal você vai saber. Vai lá também conferir o meu react do primeiro trailer que é um pouco mais longo do que esse comercial de TV e também o vídeo que eu lancei há um tempinho atrás falando de todas as novidades que a gente sabia até o momento e também na minha teoria de que Stu, ele mesmo, o vilão do primeiro Pânico, está vivo e ele é o cara que está armando toda essa confusão aqui no filme 5. Os links desses vídeos que eu acabei de mencionar estão na descrição do vídeo e agora sem mais delongas, bora pra análise do trailer novo. E como esse TV Spot só está em inglês, eu vou fazer aquela tradução camarada pra quem não sabe falar inglês, então fica aqui comigo, bora. Olá! E subvertendo dessa forma a opinião da audiência, né? Surpreendendo a gente com decisões do roteiro que a gente não está esperando. Ela é arrastada aqui no dia 14 de janeiro. Essa cena também a gente já viu. Ah, tá. E o Dewey, a gente pode voltar aqui um pouco. E o Dewey liga pra Sidney e diz que Sidney está acontecendo. Ou seja, Ghostface está de volta depois de 25 anos dos primeiros casos lá de Woodsboro que a gente vê no primeiro filme da franquia. Três ataques até o momento. Olha que legal, cara. Vamos dar uma analisada aqui. Esse cara aqui é uma das possíveis vítimas. A gente vê ele correndo do Ghostface no primeiro trailer. Tendo a faca cravada nas suas costas. Aqui parece que recebeu a ligação de uma namorada, de uma amiga. Sabe quando você manda a localização no WhatsApp? É justamente isso que ele está seguindo, ó. Ó, essa menina aqui vai ser a Liv. A gente vê o nome dela aqui. Uma das principais dessa nova geração aí de possíveis vítimas do Ghostface. E, cara, não faz muito sentido a menina estar no meio de uma plantação e o amigo dela ir lá atrás dela. Mas tudo bem. Mas a gente sabe que isso aí, provavelmente, é o telefone que o Ghostface clonou da mina para atrair o cara e deixar aí um presunto na nossa conta. Toma! Aqui a gente já consegue ver a Sam. Essa mina parece a Anitta, cara. Não sei se vocês pensam da mesma forma que eu. E aí, depois que ela sofre um possível ataque do Ghostface, a Sidney chega em Woodsboro, se reúne com a Gael, conforme a gente pode ver aqui. E a Sidney vai ser uma mentora dela, ensinando todo o que é necessário para ela escapar do Ghostface com vida. Olha isso aqui, maluco! Isso aqui é inédito. A gente tem uma nova máscara do Ghostface, uma máscara cromada, talvez seja a edição de aniversário de 25 anos. E ele tá com uma pucaria de um lança-chamas, cara! Mano, eu nunca vi. Geralmente, ele usa faca ou uma arma, tá ligado? Mas, realmente, os caras estão querendo extrapolar aqui. Dema, safado! Olha essa máscara que legal! Olha que legal, cara! A única coisa que eu acho é que não é prático na questão aí do efeito de surpreender a vítima, de você usar o stealth, né? De ir na surdina pegar a vítima. Tipo, essa máscara aqui à noite vai refletir em qualquer luz de algum poste aí na rua, como, por exemplo, a gente vê aqui a própria luz do lança-chamas refletida na cara dele, né? Isso aí acaba atraindo a vítima e dando mais chances para ela escapar. Mas, obviamente, tem um motivo na história para ele estar usando essa máscara, mas ficou sensacional. Tá, o Dui chegando no hospital. Olha aqui! Olha que legal, cara! Parece um negócio meio de faroeste, tá ligado? Puxou o trabuco. E aí... Ah, tá! Mas aqui não é o Dui. É uma pessoa na cadeira do hospital, que possivelmente é a menina que a gente vê lá na primeira cena. Ela sobreviveu e aí o Ghostface vai terminar o serviço para não deixar nenhuma ponta solta. Ó, eu já vi este filme antes, ela falando, provavelmente conversando com o Ghostface, dizendo que o Ghostface não pode fazer nada que vá surpreendê-la. Ah, que legal! Aí o Ghostface responde, não este filme. Então, é mais um indício que o roteiro vem mesmo para sair daquela mesmice que a série já estava no quarto filme, já se arrastando na questão da metalinguagem. É legal, cara. Eu estou esperançoso que eles vão fazer uma coisa diferente, porque está precisando dar uma revivida aí na franquia. Olha que legal, cara! Ela está apontando a arma para alguém. Quem é essa pessoa, hein? Está vendo? Parece ser uma pessoa, cara. Vamos pegar aqui, ó. Aqui é a porta que se abre. Está vendo? É essa porta, só que num outro take, ó. Então, provavelmente, a Sidney abre essa porta, o Ghostface dá um jeito de se esconder nas laterais aqui, ou traz, sei lá, roupa, alguma coisa, né? E aí, ela vai para a direita e continua andando pela casa. É isso. E ela está apontando a arma para alguém. Agora, quem é essa pessoa? Parece ser um homem. Será que é o Stu? O grande nêmesis aí? Parceiro do Billy? Está voltando e ela, surpresa, é encurralada por um segundo Ghostface? Pode ser. Olha que legal, ó. Essa menina aqui lá do começo do filme, provavelmente, uma sequência dela fugindo na casa. Olha isso, cara. Tem alguma coisa pegando fogo aqui. Ela está fazendo churrasco. É o Ghostface, ó. Olha, agora eu pausei certinho, ó. É o Ghostface. Aqui a gente tem a Sidney. Dá para ver pela jaqueta e pelo cabelo. E ela consegue pôr fogo no Ghostface, mano. Será que a gente vai ter, tipo, uma desruptura na série? Sei lá, o Ghostface, o primeiro, né? É logo finalizado no começo do filme e aí todo mundo achando que está tudo bem. Aí aparece um outro Ghostface. Putz, cara, isso aí seria, mano, sem palavras para descrever. Ah, isso mesmo. Vamos ver. Aqui é a Sam fugindo. É a Sam, a Anitta aqui do Paraguai. Ela fugindo no hospital. Ela está com uma camiseta que me lembra um paciente de hospital. Então, provavelmente, o Dui vai tentar protegê-la. Olha só. Já tinha falado dessa cena. A gente vê lá no primeiro trailer. Mostrando que o Ghostface agora está atacando na luz do dia. E temos também um presunto aqui. E essa aqui realmente se deu mal. E essa foi a análise desse TV Spot, cara. Eu creio que até dia 14 de janeiro a gente vai ter uma cacetada de comerciais de TV. E também um trailer mais longo. Um segundo trailer aí. Possivelmente até um terceiro trailer. Lembrando que a gente está apenas no começo de dezembro. Uma coisinha que eu esqueci de falar aqui, que eu estou reiterando. É que eu já fiz o Como Derrotar de toda a franquia Pânico. Ou seja, dos quatro filmes. Eu vou deixar a playlist aqui na descrição do vídeo. E também um negocinho que vai piscar aí no canto direito da tela. Vocês clicam, vocês já vão direto para esses quatro vídeos que está fenomenal. Explico tudo da saga. Curiosidades, o que aconteceu na direção. Conversa de bastidores. E também aquela famosa contagem de presunto. Mostrando quantas pessoas bateram as botas em cada filme da franquia. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!